Aquilo que eu não estou disposto a aceitar é a situação atual em que se paga mais de juros do que de saúde. O Estado português gasta mais em juros do que em saúde. Mas é assim, já há uma pessoa que eu ouvi, na minha frente, a um metro, a dizer-me isto, que não aceitava que se pagassem mais em juros do que em saúde. O doutor Pedro Passos Coelho, 10 dias antes de ser eleito primeiro-ministro. Disse-me ele a mim. Portanto, aliás, a mim, a mais gente, não estava só com ele. Portanto, ele próprio, e bem, dizia que não aceitava que se gastasse mais em juros do que em saúde e educação, agora não me lembro bem qual foi a referência que ele fez. Eu concordo. Por isso, é assim, se nós, num orçamento de 80 mil milhões de euros, tivemos que pagar, a serviço da dívida, 3 mil milhões, acho adequado. Embora eu não ache justo, parte da dívida não me faz sentido, mas acho aceitável, do seu ponto de vista social. Agora, o que não é aceitável é dizer a um idoso que tem 93 anos que vai ter menos 100 euros de reforma, porque estamos a dar dinheiro ao crédito agrícola em França. Isso é que não. Isso não é aceitável. Mas agora, quando estamos a falar destas questões, estamos a falar de... Muita desta despesa é injusta flagrantemente, muita dela é eudal, de facto, mas não se faz nada aí, não se faz nada, porque, de facto, a questão não é propriamente uma questão jurídica, é uma questão de representatividade, ou de falta de representatividade. Ou seja, quem está representado... Atenção, que parte deste problema, desculpa, João Paulo, resolvia-se, num sítimo não tem resolvido nada, chama-se Tribunal de Contas. É assim, isto que estamos aqui a falar, isto que estamos aqui a falar, resolvia-se um Tribunal de Contas. Enfim, eu não quero entrar em promenores técnicos, porque seria maçudo para todos, mas só para... Vou usar o exemplo das PPPs. Uma das razões que faz com que grande parte, não todos, grande parte dos contratos das PPPs são nulos, porque, nos termos da lei, os contratos das PPPs deviam ter um comparador público. O que é um comparador público é, no início de cada PPP, deve-se ver, o comparador é a quê? A ver se é melhor fazer uma PPP, ou fazer a obra através do orçamento de Estado. Portanto, as PPPs só são válidas se tiver a rito, no início, um comparador público. Ou casos em que houve, e houve muitos casos em que não houve. Portanto, todas aquelas em que não houve, os contratos são nulos. E depois há-lo de facto de nulidade. A partir de um determinado momento, agora não sei precisar o ano, não sei o ano de cor, exigiu-se que todas as, como é que se diz, responsabilidades inerentes a cada contrato PPP ficassem previstas nos orçamentos plurinuais, apresentados no orçamento de Estado, em Outubro, como é habitual. Ou seja, os vários governos, ao não apresentarem essas responsabilidades, por via dos contratos PPPs nos orçamentos, tornaram-nos contratos nulos. Depois o Vítor Reste Parque pôs isso direito já há dois anos. Mas todos os contratos anteriores, que são quase todos, de facto, não tiveram, porque obviamente se tinha que se vacinar muito o orçamento, e que eles queriam-me ir a esconder o orçamento. E mais, portanto, o Tribunal de Contas tem razão para tornar os contratos nulos pela via da inexistência do comparador público, pela via da não orçamentação dos vários orçamentos de Estado, e por uma outra via, que o próprio Presidente do Tribunal de Contas já falou, que eram os contratos secretos. Porque atenção, na Administração Pública não há contratos secretos. Os contratos, ou são públicos, e podem ser ou não legítimos, se são secretos, não são públicos. Mas não há contratos secretos. Absolutamente. Na Administração Pública não há contratos secretos. Se o Tribunal de Contas tem meios, a resposta é muito rápida, é sim. Sim, sim, sim. Não há dúvidas sobre isso. Uma questão que levanta hoje, e tem toda a razão, é que o Tribunal de Contas não tem funções criminais, não tem essa prorrogativa, nem tem que ter. Porque assim, o Tribunal de Contas, na função que tem atualmente, nos termos da lei, tem o poder para fazer o que é necessário, que é impedir pagamentos deste género, enfim, ilegais, ilícitos, ilegítimos, etc. Portanto, essa é a capacidade que o Tribunal de Contas tem. Portanto, o Tribunal de Contas tem capacidade, enfim, não interessa agora os mecanismos, mas tem capacidade, de impedir contratos, impedir pagamentos, etc, etc, através de vários mecanismos, como aos vistos do Tribunal de Contas, que já ouviram falar. Além disso, junto do Tribunal de Contas, e existe um representante do Ministério Público, e esse sim, depois é que deve acionar criminalmente as pessoas. Eu acho que o Tribunal de Contas não se deve andar a preocupar atrás de quem fez a lei, de quem não fez, não, isso deve ser para a criminal. Agora, o Tribunal de Contas deve-se preocupar com as contas. Mas eles têm contas à priori? À priori. Portanto, o Tribunal de Contas, também pode ser à priori, há, 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 desculpe, o seguinte, há aqui muitos mecanismos, mas eu nem queria falar nisso porque isso não é importante. Porque assim, os cidadãos não têm que saber, nem qual é a legislação, nem qual é o enquadramento de funcionamento do Tribunal de Contas, não têm que saber nada disso. Os cidadãos têm é que saber que há um Tribunal de Contas que impede que os seus dinheiros do povo sejam roubados. Essa é a função política do Tribunal de Contas. Depois, sabem isso com visto prévio, com visto a posteriori, ou, isso, isso é um problema técnico. O pagamento já foi efetuado. Diga. Eu, enquanto cidadão fosse comerciar diretamente ao Tribunal de Contas, mas uma situação, por exemplo, tenha que saber. Pode, pode. Pode. Depende, enfim. Mas não há conhecimento que uma situação dessas tenha que viver, não é? Mas com um caso concreto, que eles analisam cada caso, com um caso. Se conhecer naquele caso concreto, a questão é ser analisado. Não, mas desculpem só, eu não queria, não, eu não queria fugir à questão, porque é até uma questão interessante, mas a questão aqui não é jurídica. Quer dizer, é claro que, a resposta à sua pergunta é pode. É claro que eu também não aconselho nenhum cidadão a dirigir-se ao Tribunal de Contas sem ser apoiado por um advogado. Não é mandar uma carta como quem manda uma carta para um programa de televisão. Não é óbvio. Portanto, deve ser assessorado. Mas a questão aqui não é jurídica. Ou seja, não é o povo que tem que dizer ao Tribunal de Contas como é que deve funcionar. Para isso estão lá eles. Ou seja, o Tribunal de Contas tem juízes, conselheiros, juristas, etc. Eles é que têm que saber como é que devem atuar. Agora, perante o povo, o Tribunal de Contas tem que garantir ao povo que as contas são certas. Não tem que garantir se o dinheiro está a ser bem ou mal gasto porque o Parlamento pode decidir gastar mal o dinheiro. Desde que seja eleito democraticamente. Não, o Parlamento pode decidir gastar mais em teatro que em escolas. Se forem legitimamente, não é para isso que o Tribunal de Contas existe. O Tribunal de Contas existe para, em função da forma como o Governo e o Parlamento decidirem gastar o dinheiro, que as contas depois são certas. E as contas atuais não são certas porque são baseadas em despesas sem visto, despesas com contratos ilegais, etc. Eu, muitas vezes, no Facebook, há pessoas que dizem ah, queremos Paulo Moreira Presidente da República, Primeiro-Ministro, as quais variadas coisas. Eu fico contente com isso, naturalmente. Mas, é assim, verdadeiramente, a defesa era querer em uma Presidente do Tribunal de Contas. É assim, o lugar onde eu podia, hoje, cortar estes negócios. Porque, assim, o Primeiro-Ministro não deve ser o garante da seriedade e da corrupção, não. Isso é para o Procurador, para o Tribunal de Contas, etc. O Primeiro-Ministro deve ser alguém que pensa políticas de saúde, políticas de educação, etc. Não deve ser o polícia. O polícia mora, é o Procurador-Geral da República, digamos, faça a expressão que não é feliz. Mas, na área das contas públicas, é o Presidente do Tribunal de Contas. Portanto, quando alguém me pedisse que lugar é que tu queres para pôr as PPPs em ordem, é o Presidente do Tribunal de Contas.